grande chuva em horóis hoje às 17h39 começou há pouco tempo hoje 16 de abril de 2024 aqui está descendo aqui passou o rio jaguariba aqui descendo na rua aqui viu muita chuva já faz um tempinho que começou chuva demais demais aqui está descendo aqui passou o jaguariba não dá para fazer uma boa demais ficar tudo dentro de casa aqui tem muita groteira mas aqui é água demais viu uma grande chuva aqui em horóis finalzinho de tarde chuva boa, boa mesmo vou encerrar aqui que é só para atualizar mesmo o canal David de Viana